oi pessoal tudo bem essa é uma continuação do último vídeo se você não assistiu o trailer decorado então agora é a saída porque eu quis separar porque são coisas totalmente diferentes totalmente diferentes então é muito conteúdo é muita coisa pra sair tem um check list da chegada ao reverso tomara que dê certo a gente acompanha esse canal aqui keep your daydream eles são a então eles são eles vivem tempo integral em arvin então são experts nisso é um canal só disso e foi muito legal que eles disponibilizaram uma lista pra você seguir e não esquecer nada então qualquer se conectar a mangueira já fiz fechar os lados já fez outro vídeo é saber que o inverso não dá muito certo né sim um bate ao mais importante fazer esse aqui o slide a água ea força então acho que desconectou não não a água sim a força não é isso aqui estava conectado na nossa garagem todos os dias pra gente poder usar luz acondicionado essas coisas né que existe a chance de estragar os ovos na geladeira né ups e tem leite lá e tem iogurte também mas você não deixou ligada ela foi que dá pra deixar agora não fica mais tem certeza absoluta porque pra ela ou ela é propano ou ela é eletricidade e se não pode dar propão aberto ela vai morrer agora eu achava que tinha um jeito de mas ela segura pra caramba tá fresquinho e eu liguei o ar condicionado tá fresquinho lá dentro então tá vamos lá nossa você ouviu 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 nossa mas você tá muito gato com esse óculos tirar os estabilizadores que louco né e com isso aqui eu tô caçando mas a gente tivesse que fazer com isso ok vamo lá estabilizadores level não tenho que level desconectar então tem que conectar agora então vai vamos lá então durante todo esse processo as crianças estão no carro presa na cadeirinha porque a gente não sabe como que o trem é a gente morre de medo se o bagulho cai então a gente tá deixando eles no carro seguros aqui na nossa frente mas fora do caminho pra conseguir focar e né fazer o que tem que fazer aí ele levantou esse nível aqui enquanto falava com vocês agora o segredo vai se encaixar isso nisso encaixar meio embaixo assim pode vir pode vir tá tá boa pode vir parou como se encaixou perfeito joia pra vocês viu vocês estão esperando pacientemente isso aí é muito legal meia hora depois a coisa mais apavorante é isso aqui né ter certeza que tá preso direito eu acho que tá eu acho que isso aqui não ia sair não tá no lugar agora tava diferente tava diferente tá aí isso aqui são correntes de segurança caso caso isso aqui desconecte isso aqui ainda segura o trailer isso aqui é um dispositivo de segurança de que se ele desconectar ele estoura um negócio aqui e trava os freios do trailer pra ele não sair que legal tá vendo tá vendo e agora a penúltiplo a penúltiplo a penúltima coisa para a eletricidade é aqui é aqui é aqui é em cima pra que que essa eletricidade é para as luzes lanterna freio pisca pisca e agora já é igual um carro assim não tem uma trava não não né a trava é aqui ó isso aqui que segura e tem essas barras que aí só depois que sair da garagem e aí agora a última coisa tirar os bagulhos do pneu que a última coisa que tá preso né quer dizer não tá preso é um corado ali ó agora a partir meio chato que isso aqui demora pra caramba né e aí eu vou chegar ali na frente e eu tenho que fazer de novo isso aqui porque eu tenho que levantar o trailer pra pôr as barras barra de distribuição e anti derrapagem só tá puxando o trailer papai não tem jeito tá na folha lá tá puxando três consegue ver filho no espelho não não né agora tem que pôr essas barras que distribui a estabilidade e o peso do trailer por dos dois lados né e agora marques o que eu acho que o trailer tá mais reto ah não tem era pesado mesmo quando o cara fez é eu tenho que pôr isso aqui na verdade eu fiz errado ela põe primeiro onde que eu pus a ferramenta tem uma ferramenta aqui ó aqui ó ó assim mais fácil e aí pôr isso aqui E o pino de segurança Eu uso luva porque Não tem como Ok, agora a gente parou num posto Pra pesar o trailer Pra ter certeza que o trailer tá com peso ok Pra caminhonete puxar E a caminhonete também tá com bom peso Pra ter segurança Daí a gente parou onde caminhoneiro faz Eles também se pesam né Caminhões param nas balanças aqui ó Posto cheio Olha o caminhão roxo Cheio, cheio de caminhão Tá vendo filho? Caminhãozão Olha lá, presta atenção Ali a balança ó A gente sobe em cima Igual a gente sobe em cima da balança No banheiro Aqui também ó Aí você encaixa Certinho E aonde que você vê o peso? Você tem que descer? Não Eu tô com o app Ah Nossa, tem um aplicativo pra você ver o peso? Caramba Ricardo tá tentando fazer baliza do trailer A gente pesou o caminhão E ele tirou as barras Pra pesar de novo Aí agora ele vai estacionar o trailer de novo Pra pôr as barras de volta Tá tentando fazer a baliza Ele consegue Ele consegue Encaixar Tá indo muito bem Na verdade Tá arrumando Tá arrumando Agora tem que pesar a caminhonete separada Eu soltei as crianças porque eles estavam muito tempo paradas 11 dólares pra pesar e 2 dólares pra repesar Que legal O aplicativo reconhece que é o mesmo carro Aí ele dá o desconto pra repesar Ah, eu achando que o Ricardo era ninja Mas olha só a câmera Ela tem uma linha pra você ir bem retinho no guincho Ok Passou um tempo, a gente... Esse luxo Você devia fazer Na hora que a gente tiver Com a perna pra cima na câmera Não, e olha a câmera Vocês estão sentindo? Ó Tá assim Destaca a estabilização, né? A gente tá... Conhecer... Ah, eu vivi e dormi A gente tá tentando entender Se é tudo normal Em certas estradas Tem, né? Oscilações, assim, no chão Tem estrada que é lisinha e foi bem Mas direto assim, tá assim Parece que fica indo pra frente e pra trás Então a gente, assim Será que isso é normal? Será que tá certo? Então a gente tá um pouco tenso Só pra ter certeza se tá tudo certo Mas não tem ninguém na estrada Então isso é ótimo Nossa, todo mundo já passou o Ricardo Olá Ah, mais um Mas o pessoal passa num pau O Ricardo tá indo devagar Aqui chegada Quando deram uma mão Uma pista É, uma pista era ruim Mas aqui, ó É... Tá ótimo, né? Porque não tá Não tá com trânsito Então não tá atrapalhando ninguém Quem quiser passar, passa Então tá ótimo E como a gente não sabia que dia que a gente ia sair direito A gente não planejou nada de camping A gente não ligou antes com antecedência pra marcar nada e tal Então a maioria dos acampamentos estão lotados Porque um é verão Um dos primeiros finais de semana depois que começou as férias das crianças Outra Que é final de semana Hoje é sexta-feira A gente queria ter saído ontem Na quarta-feira Na terça É O plano original era sair na terça Daí a gente não conseguiu Aí era pra sair na quarta A gente não conseguiu Era pra sair na quinta A gente não conseguiu Então ir nos acampamentos na sexta-feira Normalmente é onde tá mais cheio Principalmente no verão Então eu liguei pra três lugares Nenhum tinha Que é pra você ir de frente Entrar de frente Frente que chama Pull through Que é pra você só entrar de frente Aí a gente achou um camping muito legal Só que tá Tá um pouco até acima do preço que a gente queria pagar Mas era o único que tinha E o único espaço Só que ele vai ter que entrar de ré Então o Ricardo Já na primeira noite Vai ter que treinar as habilidades Mas é melhor Daí já tira isso do caminho Entendeu? O que a gente fez agora Foi na minha boca É Ricardo Você fez baliza lá Com os caminhões Do lado Eu fiz baliza do lado Do caminhão Mas tinha quatro vagas Ah é? Não, verdade Eu nunca ia tentar meter Entre dois caminhões Nunca Não, os caros caminhões Entravam ali De olho fechado Eu ia descer Já fizemos um amigo caminhoneiro Nossa, o caminhoneiro Nem mostrei O caminhoneiro parou Deu um saco de milho Pra gente Então vai ter milho Na churrasqueira Hoje talvez não Mas talvez amanhã Enfim Vamos ver o que que dá Vamos ver É muito louco A gente tá indo muito Sem planos É bom Mas me deu um medinho Conforme eu fui ligando Eles Não, estamos cheios Não, estamos cheios Não, estamos cheios Ó, agora parou Tá vendo? A estrada melhorou Nossa Tadinho O Henrique tava tentando Oi pessoal Oi pessoal Ai que delícia De melancia É pra comer assim né Com um garfinho Muito lindo Filhinho E o nenê Tá bem aí? Sim Sim Eu amo Você viu pessoal O caminhão grande Olha o caminhão O caminhão passou Num pau Ricardo Tipo Que dó Como que come assim né Filho Henrique Caiu umas melancias No nenê Você pega? Quem? Baby Charlie Baby Charlie Tá na minha barriga Mamãe tá aqui Bem no meio Por isso que eu faço Um monte de filho Pra carregar Sacola A gente parou Num posto Isso Muito bem Dá a mão pra mim Muito bem É verdade Tá cheio de carro No estacionamento né A gente parou Pra fazer xuxi Aí aproveitou Pra comprar Banana Água Leite Pipoca Pão É praticamente Um mercado No posto De gasolina A gente vai chegar Bem no pôr do sol Bem no pôr do sol Olha Bem no pôr do sol Bem no pôr do sol Nosso primeiro Campeador Oh meu Deus Uau Olha isso Cada coisa é linda Filho Olha quanta coisa Já tem de camping Olha o que nos recebeu Um lindo pôr do sol Que espetáculo Quer sentar Quer sentar Tá Bem na beirinha do lago Aqui Olha que coisa linda Que momento especial Uau Uau Aí tem um monte de campings ali O pessoal já tá com a fogueira acesa Agora o papai vai Vai baixar as coisas Vai arrumar ali Henrique O que você tem aí? Um trailer Um trailer Um trailer com marshmallows E eu tenho Um unicornio Um squishy Um unicornio Uhum Olha como o sol já desceu rápido Lembra como que tava? Era cinco minutos atrás São exatamente Olha que incrível São nove horas da noite E ainda tá claro E ainda tá com pessoas É, o verão é muito bom, né? Muito bom Eu também Só que leva um tempo, né? É Agora ele soltou ali O guincho Agora vai estacionar Agora A gente vai nivelar o trailer O Ricardo tá baixando lá Tá vendo que a bolha Tá bem pra cima? Aquela bolha tem que ficar no meio Pra gente saber É, o papai tá baixando o trailer Ele vai bem devagarzinho Tá quase no meio Vamos A gente vai dormir Com a cabeça pra cima Ok Estamos instalados Até com a luzinha Eu coloquei Deixa eu ver Vamos ver se dá um efeito Opa Ó Olha Nada caiu Tudo do jeito que a gente colocou Ficou ótimo Não tivemos problema nenhum Já estamos tudo instalados As coisas ali não caiu Ó Já coloquei banana e pão aqui Que era isso que eu ia pôr Aqui em cima ficou Celulares Álcool em gel Lencinho Água aberta Nossa Nada saiu do lugar Amor Nada, nada, nada Já tá tudo no lugar O Henrique não para de brincar Com o esquema dele Você vai estrear o banheiro? Então dá licença, pessoal Usei o banheiro também Aprovado Aprovado A descarga é no pé, ó Aqui Aí você aperta Eu vou dar uma descarga Pra vocês verem, ó Aí assim Aí você fecha E fica um pouquinho de água Não é legal? A gente tá um pouco tenso Na verdade É novidade Você parar no lugar Aí tipo Dá a impressão Que todo mundo sabe O que eles estão fazendo Ali Já tá tudo E a gente assim Chega tudo com vergonha Tipo Ai Sabe Assim com os vizinhos Assim Então Parece que a gente sempre Tá fazendo alguma coisa Errada É muito louco Mas é isso Aqui tem antena de TV Então dá pra assistir TV Aberta, né Não Netflix Essas coisas Que não tem internet aqui Viu? Falou que tinha internet Viu? Mas é geralmente É só na rua Mas eu tenho um bagulhinho Ah tá Eu quero tomar um banho Mas não quero Eu tô com uma perguiça Mas talvez eu teste O chuveiro ainda Hoje O Henrique tá Assim Hipnotizado Com o carrinho E com o trailer dele Esse aqui tava no carro A gente veio comendo frutas Melancias Vamos lavar a primeira louça Tem que tomar cuidado Eu só peguei na geladeira Eu só peguei Tinha queijo Quer um pão com queijo? Pode ser? A gente vai testar o fogão Pela primeira vez Uma coisa que eu percebi É que a gente vai fazer Muita sujeira Já começou a cair tudo aqui Pão Olha aqui A bagunça aqui Ai meu Deus É questão de se acostumar Eu tô só assim E com essa barriga no meio Assim Tá engraçado Eu vou pra lá Eu vou pra cá A Vivi Que assistiu um filminho Tem que tirar A gente tá falando baixo Que já passou das 10 E o horário aqui De silêncio É 10 da noite A cara do Henrique Ele tá caindo Estica isso aqui Estica bem né filhinho Aí pode pegar nossos travesseiros Ai que gostoso Henrique pega o seu travesseiro lá Fala bom dia Olha isso Daqui Por aqui Por aqui Foi até lá na bui Ligare pari Gerânimo Tem piscina aquecida Também Você conseguiu Você conseguiu Meu Deus Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto